Tem muita pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui pra ele aqui, tá bom, Chiquinho? Vai lá. Depois você faz uma outra aqui, ó. A pessoa fala assim, o Rodrigo, mas você canta também? É, porque as pessoas não entendem, não, não. Você canta. Não, é cantado, o jogo é cantado com a banda. Nem sempre a gente tá num dia bom, nem sempre sai como a gente planeja. Mas é cantado. Não é dublagem. Eu posso fazer uma capela. Ah, agora sabe, Rodrigo. Eu não ia pedir isso porque, né, porque de repente pedir pra fazer, é que nem, ah, faz uma mágica aí, você não tá preparado. Não, mas ah, eu tô caracterizado, então faz sentido. Vou fazer uma capela. Você pode fazer aí? Ó. Ó, se ficar bom, eu cantei, é porque eu cantei a vida. Se eu errar, aí fica mais na cara que ao vivo. Não, que isso. Ó, pessoal, então, estamos aqui ao vivo por onde, Chiquinho? Ah, direto pelo YouTube. YouTube. Estamos pelo TikTok, estamos pelo Facebook, estamos pelas todas as redes do Plaza Shopping Carapicópolis. O IBA, programa Em Dose Dupla. E olha só, que presente pra você também, né? Rodrigo, agora, ao vivo. Vou fazer uma, então, é. Você quer levantar? Pode ficar. Não, pode ser. Não, pode ser. Pode ser aqui. Pode ser aí? Não, pode ser. Não, pode ser. Não, pode ser. que é isso e a gente pode rodar o boogê compartilhar o que está acontecendo eu quero rock com você toda noite dançar você na iluminação eu quero rock com você nós vamos rock a noite ahhh ahhh tem que acelerar quem sabe faz ao vivo chiquinho meu filho o mundo